Aquece que tu vai mexer o corpinho Vai mostrar teu talento com jeitinho Eu tô olhando esse movimento diferente Ritmo gostoso diferente Várias bundas balançando, sua bunda balançando, sua bunda balançando, sua bunda bala 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 bala, vem balançando Agora, bunda balançando, só bunda balançando Vai bunda balançando, vem bunda, bunda, bala, 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 balançando Doni Sobres, DJ Caristo, né? Ele perdeu de história, aquece que tu vai mexer o corpinho Vai mostrar teu talento com jeitinho Eu tô olhando esse movimento diferente Ritmo gostoso diferente Várias bunda balançando, só bunda balançando Só bunda balançando, só bunda, bunda, bala, bala, bala Várias bunda balançando, só bunda balançando Vai bunda balançando, vem bunda, bunda, bala, 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 balançando Doni Sobres, DJ Caristo, né? Ele perdeu de história, aquece que tu vai mexer o corpinho Sucesso!